Olá sejam todos bem-vindos este é o canal Lenara Artes compartilhando com vocês amor em forma de artesanatos este é um roliço de pinos que mede 3,5 cm e eu risco ele com um lápis 1 cm para baixo e traço um risco chanfrado e serro com serra arco meço 7 cm na parte mais alta e 7 cm na parte mais alta e ligo os dois pontos e serro novamente e dessa forma os pezinhos ficarão chanfrados serro 3 pezinhos e lixo com lixa fina para madeira para dar acabamento uso um círculo de MDF para dar estrutura no cachepô e colo os pezinhos com cola branca e deixo secar faço correntinhas com barbante fio 24 na cor verde militar faço uma quantidade suficiente para forrar o pote você pode fazer com ou sem agulha de crochê como mostro no vídeo reciclei um baldinho de óleo e cortei a parte de cima mas você pode usar o que você tiver colo as correntinhas com cola quente em volta de todo o pote sempre do mesmo lado para a correntinha não ficar torcida termino as correntinhas do mesmo lado que comecei uso os pezinhos para marcar por dentro e assim poder fazer um furo usando um ferro de solda mas pode ser qualquer ferro pontiagudo que você possa aquecer e fazer o furo uso parafusos pequenos para fixar os pezinhos para dar um charme no cachepô colo com cola quente uma tira de couro sintético para os vasinhos ou cachepô pequenos marquei a altura de 8 centímetros em um frasco de álcool gel e cortei com a tesoura serrei 8 pedaços de 2 centímetros de um roliço de pinos para usar como pezinhos você pode fazer esses pezinhos até com cabo de vassoura forrei o cachepô pequeno colando as correntinhas como no primeiro mas deixei uma pequena borda para colar uma guirlanda de bambu caso queira saber onde comprar guirlanda de bambu me fala aqui nos comentários e caso for usar plantas naturais aconselho em vernizar a guirlanda colo com cola quente os pezinhos de pinos que fiz mas podem ser parafusados também para o quadro estou reciclando uma moldura de painel de pintura mas pode ser qualquer moldura estou usando como fundo para moldura talagarça que é usada para bordados e tapetes fixo a talagarça com grampo de tapeceiro mas pode ser colada faça uma pena com o barbante 24 fios na cor militar o tamanho dela vai depender do tamanho da sua moldura para fazer a pena é só seguir os nós como mostro no vídeo e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Assim que termino os nós, passo cola branca no miolo da pena para ficar bem firme os nós. Escovo bem os fios até não enrolarem mais e ficarem bem uniformes. Em seguida corto todas as pontas irregulares dando forma a pena. Você pode colar a pena na talagarça ou somente amarrar como eu fiz. Você pode criar peças lindas com cara de loja, economizar e ainda reciclar. Me fala nos comentários o que você achou. E se você gostou compartilha com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal. E acione o sininho para ser avisado das próximas postagens. Vou deixar links no final do vídeo de mais reciclagem. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.